A CIDADE NO BRASIL E mesmo que engatou, engatou já vou em mim no teu lugar E se em puta vai te esquecer, em puta vai te ver A hora que brinda onde eu estou, onde eu estou Hoje essa tá perguntando pra mim, hoje essa flaca boba de mim Tá pedindo a audaz que é pra ajuda da vida, saúde e família, não é da pra ser Mamã com a parada hora foi, mal que bobaça que tem ali Juro que brilha com pele na choc, nada esquece que eu estou ali de mim Papagopara, jove e famí, os baila fazer nome joveli Papagopara, jove e famí, jove e famí Baixa e depressa, não estar avisou, vai na Youtube, não tem nem milhão Mulher do Barça, não só tá joveiro, não é namo um vídeo, sai na televisão Força da Sreve, na jove, cifrou, não me darei liga e tenta babou Hoje essa põe de faz de pago que eu quero com o mundo e chefe Vendo palma de amor Canto já vai vir a outro lugar E outra vai te ver Palmos aqui em vida onde está Onde está Canto já vai vir a outro lugar E outra vai te ver E outra vai te ver Palmos aqui em vida onde está Onde está Hoje da pôrida é firme em espaço Chinte mais de quatro cinco na fé Deus me lembra de cuidar Vinte e quatro da ventana das mesmas Onde que usa as camas sabe, mas hoje de mim está tá dormindo ao pé Crasta na paz ou farinha, sou que só contamos e dos danos Ná, praga com botanha brora da paçamba Na, praga com botanha brora da paçamba Ná, inveja com botanha brora da paçamba Oi da paçamba E agora me puxa, o César me busca Ganha de bom aqui, mas eu abrigo o trago Ante no sul, senta de o guto Gote é ninguém que passou, não vai dar Limera o cantador na volta E mesmo que nunca crê Cantou já volvi em outro lugar E volta a volta a ver Palmova aqui em cima, onde está E mesmo que cante Cantou já volvi em outro lugar E volta a volta a ver Palmova aqui em cima, onde está Boa noite, Cidari Trash em pincelos ali Trash em pincelos ali E aí E aí E aí Um, dois, três E mesmo que nunca crê Gato já volvi em outro lugar E volta a volta a ver Palmova aqui em cima, onde está Onde está E mesmo que nunca crê Gato já volvi em outro lugar E volta a volta a ver Palmova aqui em cima, onde está Onde está Obrigado, meus turcos ali Um salvo de palmas bem grande para meus turcos, ok? Yes O que é que gosta que a música de mim é o que Que tem parceria de moito Que chama Europa Se não toca ali, você está cantando conosco? Não está? Não está? Não está? Então não vai então Grauja, meu paribu Meu paribu Que ele patura ali Que tem se ali É um estrangeiro Ou que está longe dela, ok? Se a cumprir, se dá conta tempo Tá na pôr na peito Quando dá bom beijo O desejo, não dá mata o fervo Avisa o coração, mas você escolhe direito O joque e mamãe já tem gostar Enflammei com chitos e os guentinhos E se já me crê, me dá prova Sem poder situar E se alcança e tayona Namina sua mostra Nam pertamba Que eu sonho Nunca prometi Space o觉 Que você parece Que você gostar E se esperamos Que você quer Para a laughter Ezel Portilha, eu não tenho Melirão, realiza tudo sonho, sigo o tempo Na trabalho de dobrar o palco, eu não tenho Portilha, eu não tenho Portilha, não foi antiga Coração, teta, fariga Tem isso, orariquita, termina Acho que você imagina Tão sozinho na barriga E o sentimento que ele fez Se eu puder, tu boca, sabe, tambora Na vida, só mostra, nunca dançou Ta promete, faça isso, o que você gosta E na estrela, o que vai buscar o perro E na estrela, o que vai buscar o perro E na estrela, o que vai buscar o perro Portilha, eu não tenho Melirão, realiza tudo sonho, sigo o tempo Na trabalho de dobrar o palco, eu não tenho Portilha, eu não tenho Melirão, realiza tudo sonho, sigo o tempo E na estrela, eu não tenho Melirão, realiza tudo sonho, sigo o tempo Melirão, realiza tudo sonho, sigo o tempo Melirão, cota dura, basta, flama, já vou crer Cota porta volta, o mundo, cota eterno Forte já o creu no tempo Beliê, realiza todos os sonhos que o tempo Na travada de dobrar o póculo, termina Forte já o creu no tempo Olha na altura Sim Sique engróide em nós, Prép Sique engróide em nós Aquela energia ali Bom Chamo esse senhor se te lembra ali que é a música ali Sique engróide em nós Hoje assim tem nexo tudo é escusa Hoje a guinha dama só tá puza Goste de discussão é só ator Goste de turuguz é só tá chorar E a mão velha que pode nem tocar E a páscoa pode falar um paródia E tudo o que usa Jonathan Tudo, 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 tudo Jonathan Desilusão só discusão rosto na chão sempre Promessa em vão sempre vilão culpa de mim sabe Perder a zumbi de perdão E perdão rotina desove Sonhos! Tomou um dos garrafão Donde champanhe desabafá Um sabeta cremata Móquintiga porta caça E a sua casa Ele Vestenta mai de meu Vestenta mai de meu DJ Vestenta mai de meu A música ele canta comigo. 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 A música ele canta comigo.